Vamos falar a respeito de moedas, que essa semana, galera, tem uns avisos importantes, primeiramente, pra passar pra vocês, tá? A quarta-feira, galera, esse passe de partida já vai embora, e aí com ele vai acabar essa promoção aqui, tá? Tanto do passe de partida Plus, como também do Premium, com desconto de 50%. Nessa conta, eu nunca comprei o passe de partida, por isso que eu loguei nela aqui pra mostrar pra vocês. E aqui, como vocês podem ver, 125 eu não tenho, e 250 moedas também aqui eu não tenho, tá? Tanto o Salibar como o Diaby vem junto, e sem contar, galera, que vem bastante moeda de cashback, né? Que é aquelas moedas que você recebe de volta, como você pode ver aqui, ó. Você recebe 50 moedas, aí depois recebe aqui mais 50 moedas, e aqui embaixo também tem moedas. Se você comprar os dois passos de partida, você tem um cashback bacana que supera o que você gastou. Eu já fiz as contas aqui, mas nos dois casos aqui, se você nunca comprou o passe de partida, você recupera ali, tá bom? Lembrando, galera, que esse passe de partida é quarta-feira agora, tá? Não é na outra quarta, daqui a 15 dias, não é quarta-feira agora, já vai embora. Dito isso, galera, se você não concluir ainda todos os objetivos do Beckenbauer, saiba que eu também não concluí, ainda falta aqui nessa conta, falta aqui dois giros, e aí pego aqui 50 moedas, tá? Então, se você não fez isso também, você só tem até essa semana, meu amigo, só tem até quarta-feira. Guarniz, eu já consegui aqui, coloquei o Guarniz no time, fiz um golzinho com ele lá, e já catei as 50 moedas. Também vai embora daqui a cinco dias. O que você sabe, né, porque vai se renovar, vai chegar novos eventos, novos objetivos, novas campanhas de moedas, então já adianta aí as missões que faltam, beleza? Vindo aqui, galera, nos eventos, essa semana, a Konami colocou dois eventos que vai dar moeda, né? Primeiramente o Spanish League, o Spanish Clubs, né? Você pode escolher aqui o time que você quiser da Espanha, e aí montar seu elenco. Eu escolhi aqui, na verdade vou escolher, né? O Real Madrid ou Barcelona, mas eu gosto mais do Real Madrid. E aí, galera, se eu não tiver os jogadores necessários, a Konami empresta, e aí na primeira vitória que você conseguir, já libera ali as 50 moedas. Eu tenho ali alguns jogadores da La Liga, tenho aqui o Leorente, essa versão antiga dele, tenho o Jordi Alba também, tenho aqui o Rudiger do Real Madrid, enfim. E aqui no banco de reservas, como você pode ver, a maioria dos jogadores são emprestados. Então, jogou esse evento aqui, 50 moedas, beleza? E também essa semana tá vindo um dos eventos, na minha opinião, mais chatos, cara, e complicado de se fazer, porque os jogadores são muito fracos, cara. Eles são desprovidos, né, de habilidade, de técnica, de atributos, então fica difícil. Às vezes o que manda aqui nesse desafio é o Handicap, mas eu tenho ali alguns jogadores que vai servir pra eu estar fazendo nesse evento aqui, beleza, galera? Eu gosto sempre de utilizar uma formação aqui que tenha dois volantes pra ajudar aqui, porque senão, cara, fica complicado. E aí, galera, finaliza as moedas disponíveis em evento, porque os outros eventos aqui não tem moeda. Aqui não tem moeda, se eu não me engano, no Italian Clubs não tem, só tem programa de habilidade, e no Coop também não tem, né? Só programa de habilidade também. E aí, galera, mais 50 moedas no bônus de login diário, né? Que você vai receber aqui na sua caixa de entrada, ao fazer o login aqui todos os dias, né? E durante toda semana, às 23 horas, se renova. Lembrando, galera, você não tá afim de jogar, não tá afim de entrar no jogo, tá sofrendo muito com Handicap, passando raiva, não deixa de entrar no jogo pra fazer login, pra pelo menos receber o bônus de login diário e pegar suas 50 moedas. Próxima quinta-feira, com certeza, vai chegar muitas moedas aí, tanto aqui nas missões, tá? Que vai chegar Season 7 aí, e também aqui, galera, nos eventos. Então, eu trago aqui pra vocês outro vídeo desse, mostrando moedas ocultas, moedas que não estão, assim, digamos assim, tão aparentes, que muita gente deixa passar por não fuçar aqui. E aí, eu estou aqui pra fazer esse serviço por você, beleza? Deixa o likezão nesse vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, galera, até o próximo vídeo. Valeu e fui!